Badi, dê o que você quer. Ficou da luta de paca? Hum? O que você acha? Eu sou humedinho. Eu sou humedinho. Muita mão de mim são humedinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. É simico alemandando. Obrigada. AIs ganzen. Obrigada. Obrigado!